Olá pessoal, tudo bem? Bom, amores, no vídeo de hoje, olha quem chegou aqui em casa, cara, essa semana, a nossa bela caixara do mês de agosto. Gente, a caixinha tá linda, olha só, gente, essa estampa maravilhosa, mas eu não abri pra gente abrir junto e conferir aí, ia ter as surpresas juntas, né? Gente, eu só dei uma fusticada na das amigas, porque eu não aguento já, fui lá ver mais ou menos o que vem na caixa, porque é curiosidade, né, gente? Gente, enfim, não tem como não fusticar. E, gente, seguinte, se tu gosta de vídeos de caixinha aqui no canal, se tu gosta de mim, já clica aí no gostei pra ajudar no crescimento desse canal. Se inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui e não deixa de me acompanhar lá nas redes sociais, é tudo Letícia Rodrigues Blog, passa lá que eu tô te esperando. Antes da gente ver a nossa caixinha, eu também tenho que mencionar que a gente tem um cupom de 10% de desconto na Bela Caixara, Então esse desconto, ele é válido por toda a sua assinatura. Eu sei que tem leitoras aí minhas que já assinaram a caixinha, então eu quero saber o que você achou da sua edição. Comenta aqui abaixo o que você achou da caixinha, se você gostou, se não gostou, eu quero saber, tá bom? E vamos lá, né, gente? Gente, a estampa desse mês tá maravilhosa, super colorida, cara, é a minha cara essa estampa aqui, eu amei. E eu tenho que comentar com vocês que eu tô usando essas caixinhas pra um monte de coisa aqui em casa, pra guardar minha bota, pra guardar bagulho, pra guardar tudo, gente, isso é mentira. Tem uma que fica aqui do lado da penteadeira, só pra guardar as coisinhas que eu quero gravar de vídeo. Ela é maravilhosa, porque ela é uma caixinha, ó, de madeira, ela é incrível. Então vamos abrir e ver logo o que que tem aí nessa caixinha, né, gente? Então, maravilhosa essa estampa que eu já falei, não é incrível, adorei. E aí a gente tem aquela nossa cartinha de sempre, mulheres, bondosas, batalhadoras, guerreiras, carregando carinho em cada olhar e uma força angelical, em gestos sempre belas, a seleção escolhida para nós belas, uma luminária retrô de LED. Gente, é que eu vou hoje, pelo folheto. Gente, vem aquela lumin... Cara, adorei, pera, a gente vai abrir, tem que abrir, sabe? Que isso aqui é maravilhoso. Pronto, nasceu, gente, nasceu. Gente, veio com o meu nome já escrito na luminária. Eu tô chocada com o carinho dessas belas, gente. Elas são maravilhosas, olha. Eu tenho uma, só que a minha é maior, mas eu adorei essa aqui também, que é pequenininha, né, gente? E aqui, ó, vem todas as letrinhas para a gente colocar e mudar ali a escrita, né, da luminária. Vem o carregador e também, gente, essas luminárias, uma coisa legal é que elas têm um espaço aqui para a gente colocar pilha. Então, se você não quiser usar nenhum tipo de fio para ligar ela na tomada, você pode usar aí pilha, né, e tá usando. Gente, é incrível, isso aqui é lindo, eu adoro. E eu adorei que veio essa menorzinha, porque às vezes a gente não tem um espaço tão grande para colocar, né? E a gente veio com o meu nome já escrito. É muito amor, cara. Eu adoro essa luminária, eu adorei que veio. Segundo item, vamos ver o que temos aqui. Maçarico culinário... Não, 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 migais, migais, isso é um maçarico... Cara, o maçarico culinário, chama regulável, acendimento automático e acompanha gás. Gente, maravilhoso, amiga que gosta de comida, tu vai amar isso aqui, gente, maravilhoso. Como usa? Acho que é aqui. Ui, é aqui. Ui, dá para vocês verem? Não sei se vai dar para vocês verem o fogo, gente, mas vamos tentar aqui, ó. O fogo, gente, isso aqui é maravilhoso, eu tenho que tomar cuidado com criança, né? Mas, gente, eu adorei isso aqui, isso aqui é muito legal, dá para fazer várias coisas na cozinha. Não que eu seja aquela pessoa da cozinha, entendeu? Mas isso é muito maravilhoso, eu adorei. E o terceiro item, esponja de banho, gente, maravilhoso isso aqui. Isso aqui é útil, né, isso aqui é muito bom. E a minha vem em formato de melancia, a da minha amiga que eu vi veio em outro formato, então acho que ele pode variar conforme a caixinha. Gente, eu amei, eu adoro esponja de banho, é muito bom, né, maravilhoso. E vem com a alcinha assim para você pendurar e é fofa, adorei. Eu adoro esses itens, assim, para a gente também, acho muito legal, né, para te usar no dia a dia, eu acho maravilhoso. Quarto item, fuê, batedor de claras feito em inox. Gente, eu juro, eu tenho que compartilhar, porque eu sou péssima na cozinha, vocês sabem disso, né? Eu não sabia que o nome disso aqui era fuê, maravilhoso. Fuê, gente, para mim era só batedor, entendeu? Para a pessoa que não usa coisa na cozinha, chama de queijo, batedor mesmo. Maravilhoso, inox. Isso aqui é muito útil, né, gente? É muito bom, inclusive estávamos precisando de um aqui em casa. Eu adorei que veio e sempre vem aí com o itenzinho aqui, né, da Bela. Gente, eu adorei. Inox, bom, prático, muito usável. Amei. E o quinto é um prendedor de embalagens. Prendedores feitos em silicone. Ai, que bonito. Ai, veio rosa. Gente, eu compartilhei com elas lá da Bela, que eu amo, né, a coisa rosa. E agora elas mandam tudo rosa, maravilhoso. Amei, porque é um carinho, gente, que não tem igual. Eu acho que é assim que fecha, né? Vamos ver. É em formato de folha. E você pode prender a sua embalagem. Olha, que incrível. Melhor do que usar o pregador. Não que eu use. Não que aqui em casa tenha vários pacotinhos com o pregador. Não que isso aconteça. Mas, gente, maravilhoso. Amei. É rosa. Ai, fora que você pode regular conforme o tamanho da embalagem que você tenha, né? Isso é incrível. Vieram três. Veio um pink de folhinha, um rosa claro. Na verdade, dois rosa claro e um pink. Eu adorei. E veio também, né, gente, a nossa almofadinha do mês. Incrível. Sempre vem com o tecido da caixinha, né? E, ai, sempre com cheiro maravilhoso. Eu tenho várias já espalhadas aqui nas gavetas de casa. Porque é assim que a gente usa esse negócio, né, gente? Não tem jeito e é lindo. Depois eu prometo que eu mostro lá no Insta pra vocês todas as que eu já tenho. Porque é colecionável, né? E um item, gente, que é o item do compartilhamento. Uma coisa muito legal da Bela é que se você compartilha, você é assinante normal, assim como eu, né? Você compartilha aí nas suas redes sociais uma foto da sua Bela Caissara com a hashtag do mês. A desse mês, a hashtag é a SouBelaCaissara. E aí, cada mês é uma hashtag diferente. E se você compartilha, no mês seguinte, eles te mandam um mimo a mais dentro da caixinha. E isso vale pra todas as assinantes. Isso é um carinho a mais da Bela aí, né, com a gente. E o compartilhamento do mês passado, né, era Loucas por Bela Caissara. E mandaram esse mês, devido ao compartilhamento, esses dois negocinhos pra pôr no cabelo. Isso aqui é muito legal quando a gente faz aquele coque, sabe? Que a gente enfia assim, ó, e fica aquela pedrinha brilhando no cabelo. E aí você coloca no seu coque, porque aqui eu não tô em coque, né? Eu não tô fazendo a coisa da maneira certa. Mas é muito bom, gente, você coloca assim, ó, e prende e fica aqueles pontinhos de luz. É muito legal isso aqui, é muito fofo. E o item desse mês foi esse. Mas cada mês é um item diferente do compartilhamento, né, pra gente usar. E é uma coisa muito legal, porque vem um item a mais aí pra quem quer compartilhar nas redes sociais. E foram esses os itens aí que vieram na nossa caixinha do mês de agosto. Gente, eu sou muito feliz com a caixinha da Bela. Eu adoro os itens que vêm. Tem muito item de casa, vem item de decoração, vem item pra uso pessoal. As meninas são sempre muito simpáticas. Quando você precisa de qualquer coisa, você é respondido pelo e-mail. É maravilhoso o pós-venda deles, né? E todo mundo que já assinou, que me falou que realmente gostou da caixinha, gostou desse pós-venda, tem realmente um carinho muito grande com as assinantes e eu acho isso muito legal. Tudo que veio na caixinha dessa vez eu amei, gente. Eu amei tudo, realmente. E eu descobri uma coisa nova, fuê, que eu não sabia que chamava fuê, né? E pra lembrar vocês, gente, a gente tem um cupom de desconto aí de 10% pra você que gostaria de assinar a caixinha, né? A Bela Caissara. O nosso cupom é o Bela Letícia e te dá direito a 10% de desconto em toda a sua assinatura. Eu sei que já tem leitoras aí que assinaram, então não esquece, tá? Comenta aqui abaixo o que você achou da edição desse mês. Que eu quero saber. E você que tem vontade de assinar, comenta aqui também pra eu saber o que você tá querendo, o que você tá gostando da caixinha. Isso é super importante aqui pro canal e é o que, né, motiva a gravar sempre mais, saber aí a opinião de vocês, saber que vocês estão gostando dos vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, você já sabe, né, amiga? Clica no gostei pra ajudar no crescimento desse canal. Te inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui. E me acompanhe nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog. Passa lá que eu tô te esperando, tá bom? Um beijo enorme no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!